Pessoal, olha só que maravilha, pessoal. Estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor branco, trazendo para vocês, pessoal, a nossa marca aqui, Evenix, Moda Feminina, pessoal. Pessoal, olha só, a tacada aqui dessa saia é R$ 35,00. Eu vou passando logo o contato para vocês aqui. 81 Pernambuco, 9 na frente, 89 70, 82 12. Pessoal, olha só. Pode passar o meu último, entendeu? O telefone, não o meu, para contato. O último telefone. O segundo telefone, pessoal, mais esperado, vocês ligam para cá. 81 Pernambuco, 9 na frente, 93 44 e 84 65. Liga diretamente para esse segundo de baixo aqui, o último, hein? Olha só, a saia é a partir de a tacada, pessoal. A tacada é R$ 35,00. No varejo aqui, a gente está vendendo de R$ 40,00, mas no a tacada, R$ 35,00. Olha só a novidade aqui. Uma mais lenta do que a outra, como vocês estão observando. Show de bola aqui. Muito bonito, muito bonito mesmo. Lembrando, pessoal, tem vários modelos. Vocês dando um oi para a gente, a gente vai mandar um catálogo, vocês vão ver essa mercadoria de perto. Olha só que show. Lembrando, pessoal, somos fabricantes, diretamente da fábrica, precinho ótimo demais. E se aumentar a quantidade, a gente acerta mais ainda. Então fica com a gente aqui. Ô, meu pai, me diga aí, a partir de quantas peças pedido mínimo vai a gente entregar aí as R$ 35,00 a mercadoria? Dez peças, pedido mínimo. Dez peças. Pessoal, dez peças pedido mínimo para vocês levarem com a gente. Excursões, transportadoras. Excursão não faz correr. Excursão não faz correr. Menos correu, né, pai? Pessoal, menos correu. Ô, meu pai, agora me diga uma coisa. O tamanho dessa saia vai até quanto? A numeração dela. 38 ao 46. 38 ao 46. Pronto, excelente. Então tá entregue. Pessoal, lembrando, a gente tem uns dinhos. Aquele dali é o brinho, pai? É Brincon Laika. Brincon Laika de cor. Pronto, excelente. Show de bola. Então tá entregue a informação. Pessoal, vira o tamanho, né? Vira a variedade. É, eu venho trabalhando com o S7, só. Abaixo do rimacão, pra não ser S7. Com o S7 aqui, abaixo do joelho. Ela está de quanto, meu pai? Tá tudo, tudo preço só, entendeu? A R$ 35,00 no atacado. R$ 250,00 é R$ 40,00 no atacado, entendeu? Pronto, pessoal. Formação quenta aqui, ó. Nos outros lugares, no atacado, essa S7 sai por R$ 40,00. Mas aqui, como a gente é fábrica, a gente entrega R$ 35,00. Vê só os modelos diferenciados aqui, ó. Essa S7 aqui, pessoal, é estilo moda evangélica aqui, ó. Tá vendo que show? Então, viu esse vídeo? Manda lá pro grupo da igreja. E mulheres, compre aí, pra você chegar bem elegante na sua igreja aí, no seu culto, na sua célula, hein? Então é isso, olha só. Evenix, moda feminina, pessoal. Fashion. O telefone nosso é isso aqui, ó. Vou passar isso aqui. Vocês vão ligar pra esse de baixo aqui, tá bom? O último. O último. O último. O último telefone, pessoal. Falei o segundo. Perdoe aí, que são três números. 81 Pernambuco, 9 na frente. 93 44 84 65. Pessoal, temos dois endereços diferenciados pra vocês encontrar a gente. De segunda a sexta, né, pai? Segunda a sexta, o bagulho lá pra venda. Segunda a sexta é o contato pra venda, pessoal. Então, mete o dedo aí e liga pra gente. Moração de Santa Cruz, Setor Branco, Rua É, o box é o 33. No Setor Branco, Rua F, o box é o 34. Então, aproveita a oportunidade e liga pra gente. Lembrando, pessoal, comprar o pedido de estudo através desse canal pra enigar o caderno do seu vendedor. Leva assim pra quem tá começando. Montar a sua loja, ganhar o seu dinheiro, é claro. Ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é o Dubai das confecções, tá bom? Então, é isso. Moração de Santa Cruz, pessoal. Cidade no interior do meu Pernambuco é? Pernambuco.